Música Seja bem-vindo! Seja bem-vindo a essa semana de Self Healing Transforme a Sua Saúde E hoje teremos aqui a instrutora Ana Paula Figueiredo Seja bem-vinda, Ana Paula, ao nosso encontro Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui Então hoje eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência com o Self Healing Como é que você conheceu o Meir, conheceu a Bia E depois começou a fazer o curso Até fazer toda a trajetória do curso de formação E se tornar uma instrutora desse método É uma trajetória um pouco longa Eu comecei, sou terapeuta ocupacional de formação E desde os anos 80 comecei a ter contato com a Beatriz Nascimento na faculdade Assistindo palestras nessa área Nós trabalhávamos na área de saúde mental Eu era aluna e a Bia já estava formada E em 1988 eu comecei a ter notícias da Beatriz com o seu tratamento nos Estados Unidos E comecei a me interessar E nessa época comprei o livro do Meir Foi o meu primeiro contato com o livro Uma lição de vida Eu era assinante do círculo do livro Nossa, que respeito Assinou o meu livro autografado Que eu tenho até hoje E aí eu fiquei assim Foi um livro que eu li Que me despertou Interessante esses livros Porque era uma história viva Uma coisa muito rica E eu conhecia a Beatriz E sabia que o tratamento dela Ia tendo um desenvolvimento E me chamou muito a atenção também Uma parte final do livro do Meir Que ele fala de uma comunidade terapêutica Das pessoas se cuidando Foi muito importante pra mim esse mar Isso foi em 1988 Em 1993 Eu fiz o primeiro curso Que o Meir foi trazido pro Brasil E aí eu também tive a sorte De participar do primeiro curso Que ele deu no Brasil Que ele veio e deu em três etapas E teve uma história curiosa Porque eram 30 vagas E no dia que eu liguei Não tinha mais vaga Estava esgotado E aí eu falei Nossa, perdi essa oportunidade Ele resolveu abrir três vagas a mais E aqui estou eu Depois de 27 anos Agradeço as vagas a mais Nada é por acaso na vida E realmente comecei E nunca mais parei de atender E introduziu na minha prática terapêutica Que eu já tinha um trabalho E eu sei que você No seu trabalho Você dá um enfoque muito grande Pra esse autocuidado Que é também parte do trabalho Do método, né? Você pode contar um pouquinho mais Como é que o método Contribuiu pra esse autocuidado Na sua experiência No seu trabalho Na sua questão pessoal também? Por favor É, então Eu acho que o método Me despertou Pra uma coisa muito importante Que a gente tem Esse compromisso De você Ser responsável Pela sua saúde Não ser só Passivo E realmente Assim Também essa área Que o Meir aborda São pessoas Que vão pra um médico E tem um diagnóstico Muito Ou às vezes Não definido Ou Quase que uma tendência De morte Ou de ficar cego Isso é uma coisa Muito difícil, né? E Contrapondo isso Eu vi muita vida Nesse método, né? Muita possibilidade De você acessar Suas ferramentas E de você trabalhar Suas potencialidades Pra sua transformação A nível de saúde, né? Isso fica muito em evidência Também Quando nós estamos falando De doenças crônicas, né? Onde Numa Medicina tradicional Você não vê Muitas perspectivas, né? Então você só tem A perspectiva da piora E aí vem a depressão Associada Essa piora Vira uma bola de neve E você Não tem mais nada a fazer E realmente Pra mim Os exemplos vivos Que eu tive Com o Meir E com a Bia E com muitas pacientes E muitos Eu nem sei se é A gente fala hoje Agentes Agentes E não clientes Ou pacientes Mas pessoas Que lutam pela vida E que veem É muito bonito Ver essa transformação E com a gente mesmo Porque somos seres humanos Ninguém é Olimpo aqui, né? Estamos todos No mesmo barco E encontrar Toda essa potencialidade De saúde Que cada um tem Dentro de si, né? Esse é um aprendizado Muito grande Que o método Traz pra gente É E com muita simplicidade Né, Sula? Eu acho que o importante Não é a gente Carregar de palavras Complicadas Porque quando você Tá com outro ser humano Em sofrimento Você tem que ser O mais simples possível E você tem que Tá ali junto Com aquela pessoa Um encontro terapêutico Ele tem uma energia Aquilo brota coisas, né? E você acredita Que aquela pessoa Vai melhorar Ajudando ela Também a acreditar Que tem um caminho possível Né? O desconhecido Tá lá Porque nunca a gente Vai saber Onde vai dar Mas o crer É muito importante Né? E essa força E uma coisa Que me chama Muita atenção Também no método É a questão de Não tem nada Que a gente Não sugira Pra o cliente, né? Que a gente Não tenha feito Na gente Milhões de vezes Não é? Claro, claro A gente pode conhecer O exercício Pode ser o mesmo Mas o grau De profundidade Pode ser outro Né? E cada um Responde diferente Com o mesmo exercício Né? Por isso que A prática A disciplina E a regularidade Elas são importantes Pra qualquer pessoa Porque você Tem que viver Se aquilo Não é passado Da vivência É uma coisa vazia É oca Né? Então o terapeuta Ele tem esse compromisso E tem que ter esse compromisso Consigo mesmo De evoluir sempre O Jung falava, né? Que a gente encontra Pessoas que às vezes Estão no nosso nível Quase igual Mas a gente tem que Sempre dar um passo À frente deles Né? É E que tipo de paciente Crônico você tem Na sua experiência? É Eu acho que assim Dores de coluna Problemas com deficiência Que tem hemiplegia Paraplegia Outras sequelas Neurológicas Né? E muitos pacientes Com perda de visão Já alguns Severas Outros mais leves Né? Mas pessoas Que buscam Uma forma De reabilitar Uma parte Daquela Perda E realmente Se adaptar Às atividades Do dia a dia De uma forma Mais equilibrada Né? Pacientes Que têm Uma certa Autonomia Mas alguns São limitados Com dificuldades Para andar Para enxergar Né? É uma população Assim De crianças Adultos Idosos Né? Sim E eu sei Que você tem Também Muita experiência Com calatonia E aí Se falando Desse Toque terapêutico Né? Como é que você Integra A calatonia Com o self-healing Dentro do seu trabalho E eu sei Que você até Escreveu um livro Sobre Dessa integração Entre as duas técnicas Conta um pouquinho Para a gente Por favor É Porque é importante Eu comecei Na área De saúde mental E já comecei A usar as práticas Terapêuticas E de relaxamento Já com pacientes Psiquiátricos Foi aí Que eu me despertei Muito para o uso Do corpo Enquanto ferramenta De melhora E eu fui buscar A calatonia Que é uma técnica De relaxamento Não só Mas um tratamento Né? A nível psíquico Corporal Uma integração Fisio-psíquica Que a gente chama E claro Que como não deixei De dizer Eu acrescentei A minha prática Isso junto Com o self-healing E muitos pacientes Às vezes Que tem dores Mais graves Ou constantes Crônicas E que tem Algum conteúdo Psíquico Muito importante De altos níveis De ansiedade Eu uso a calatonia Porque Aí vem práticas Um pouco Que hoje A gente chama Que são um pouco Meditativas Até E o self-healing Também tem Essa prática Um pouco De você se interiorizar De se conhecer Mais e mais Né? Isso é um ponto Também comum Que elas têm E o livro É um livro Né? Que você viu Depois eu deixo É uma referência Que são vários profissionais A maioria psicólogos Mas que usam Tratamento Também através do corpo São práticas integrativas Que a gente vê hoje Que na medicina Também Tem muita procura Por essa medicina Mais integrativa Né? Não só alternativa Ela é integrativa Né? Ela é complementar Né? Ela se integra Exatamente Uma coisa importante Que a gente estava conversando Né? É Em questões de pessoas Com certas deficiências Com limitações de movimento Né? É O quanto que é importante Reenfatizar Que a pessoa Ela é agente Da própria saúde Né? Então como é que você traz Esse foco Para o seu trabalho? Conta um pouquinho É Eu acho que eu procuro Deixar que o paciente Ao pouco Vá tendo consciência Que ele Ele é um fator De interação E ele é o principal agente Da sua saúde O terapeuta é um apoio Alguém que vai ajudá-lo A ver um pouco mais Talvez Mas ele próprio Tem que trilhar Esse caminho Então ele vai tendo Autoconsciência De como que ele se avalia Em que estágio Que ele está E também Tendo condições De ver as suas evoluções Porque tem muitos pacientes Que sempre Eu tenho mesmo Uma senhora Que fala Ah, eu não sei Você que sabe Eu falei Não, eu não sei Nós temos que ver juntos Né? Porque Senão mesmo A melhor ou a pior O terapeuta que tem que ver Então é tudo Delegado Para o outro Não Então isso também No dia a dia Você tem que É uma questão De educação Por isso que o self-heave Também é um processo educativo Porque aquela pessoa Tem que ter um compromisso Em fazer aquilo Independente do terapeuta Né? Depois aquela pessoa Tem uma autonomia E você vê Que tem pessoas Que não fazem Aí você Vencina Você vê Mas não é Cada um também Tem que ter o direito E escolher o que funciona Para si mesmo Né? Sim, sim Isso E também E também Por causa disso Que a gente Se denomina Educadores Né? Nós somos educadores É E você tem que usar Recursos criativos Né? E lúdicos Escreve colorido Faz desenho Um monte de coisa Né? Porque eu acho Que assim Uma boa terapia Depois eu vou dar Minha mensagem Mas eu acho Que o lúdico Sempre está presente Nas nossas brincadeiras Não é para ser Uma coisa chata Né? É para ser uma coisa Que é muito gostoso E aliás Não só gostoso Mas é O prazer que você tem Lidar com o seu corpo E a sua mente A expansão É uma coisa indescritível Né? E você tem que viver isso Acho que todo ser humano Tem que se dar Essa E é muito importante Assim Lembrar que O seu filho Na hora do trabalho Todo Né? Ele não segue um protocolo Ah, está o problema Você vai fazer Esses exercícios Não Ele tem todo um trabalho Com criatividade Com É o lúdico Que você estava falando Né? Despertar Essa criatividade Toda essa Criatividade Que nós temos E isso vai De pessoa para pessoa Vai mudando Tem uma dinâmica Muito grande Vamos começar Pelas nossas salas De atendimento Não são lugares Frios, né? Eu já tive Muitos pacientes Que tiveram traumas Com UTI Até bebês De não ter muito Assim Que entra numa sala Médica E já tem tremores Tal Então assim Ter sala com cor Às vezes eu uso Até a vental branco Mas nem sempre Mas assim O jeito da sala Já deixa a pessoa Mais tranquila Já é um outro ambiente Que ela se sente bem Né? Porque o médico Às vezes é só associado Com sofrimento Ou com injeção Ou com dor Né? Então eu tinha Uma bebê Que eu atendi Que foi prematura Demorou muito tempo Para ela Relaxar Ao ser tocada Porque o toque Para ela Sempre era um sinal De dor Né? Você teria algum caso Que você gostaria De contar Para as pessoas Como é que foi Esse trabalho Que você teve? Uhum É então Tem uma pessoa Que eu iniciei O trabalho Ano passado Uma mulher De 54 anos Com um diagnóstico Que não foi muito claro Depois ficou Com distrofia De cones Que é um problema Que afeta A área da mácula E com perda Gradual Da visão De detalhes E da visão A cores E essa pessoa Passou em 12 médicos Em São Paulo Ninguém descobriu Que ela tinha Né? Até que foi feito Esse suposto diagnóstico E ela ficou Muito mal Ela ficou Numa ansiedade Numa depressão Porque A perspectiva É a perda De visão Né? Gradual Né? E aí Depois de 3 meses Nós iniciamos O trabalho O atendimento Era semanal Né? Ela chegou Com uma cuidade Bem baixa Num dos olhos 20 e 200 E no outro olho Ela tinha uma cuidade Bem melhor 20 e 40 Depois de 3 meses De trabalho Essa pessoa melhorou 50% No olho Que lindo Isso foi documentado A nível clínico Pela retinóloga Que atende Uma oftalmologista Que me escreveu Um relatório Atestando a melhora Né? E foi realmente Uma coisa muito importante Porque a partir daí Ela conseguiu Voltar a ler Porque ela tinha Tanto medo Que ela parou de ler Até o que ela conseguia ler O medo O medo da perda De visão E ela recuperou Porque um dos trabalhos Que a gente tem que fazer No self-healing É justamente ler junto E ela não conseguia ler Mais as tabelas De medo De ansiedade E agora Depois desse Um ano e meio Em novembro Ela voltou Nessa mesma médica Né? Que ela escolheu Para acompanhá-la E foi vista Uma melhora Ainda melhor Nesse olho esquerdo Ou seja A mácula se recupera E tem condições De melhorar E essa médica De novo Me escreveu Um relatório Parabenizando E eu parabenizo A pessoa Que A paciente Porque ela também Faz o esforço Claro, claro Provavelmente E Com certeza Ela está tendo Uma melhor equilíbrio Dos dois olhos Usando mais O olho mais fraco Junto com o mais forte E tem uma perspectiva Realmente positiva De não estar perdendo A visão De clínio total E isso muda Completamente A visão de mundo Claro Enxerga melhoras E literalmente Enxerga Nesse caso É, enxerga E até profissional Porque ela é uma professora Da rede pública Com crianças pequenas Ela poderia perder O emprego A nível de mobilidade De não dirigir mais Todas essas coisas Que ela continua fazendo Beleza Então Não só a melhora Da visão Mas a qualidade De vida Inclusive Claro Claro É E isso é muito importante A qualidade de vida Não é pouca coisa Fantástico Tem alguma mensagem Que você gostaria De passar Para o público Que está nos assistindo Agora Baseado na sua experiência É Eu acho que eu Agradeço muito A minha Assim Acho que tudo Que a vida Me encaminhou As pessoas Que eu tenho Próximas de mim Ótimos Terapeutas E desse grupo E outros também Que eu convivo E que eu acho Que nós temos Mesmo Um Tesouro Dentro de nós Que é o nosso Autoconhecimento E esse tesouro Nós temos o acesso A gente tem o dever E temos A capacidade De acessá-lo E de melhorá-lo Cada vez mais E acho que Para você fazer Uma terapia Eu fiquei pensando Você tem que ter Como uma boa refeição Ela sempre vem Temperada com amor Com alegria Com surpresas Criatividade Leveza Descontração E trazer Cada vez mais Para o indivíduo Isso Essa riqueza Que ele tem Dentro E ele poder Descobrir isso E trilhar Esse caminho Que a medicina Cada vez mais Está entrando Por esse caminho Do individual De você descobrir O que faz bem Para você Isso é uma grande Riqueza E a gente tem que Aprofundar nisso Eu queria agradecer Muito a sua presença A sua disposição O seu tempo Que eu sei que você É uma pessoa Muito atarefada Ana Paula E de quem estiver Nos assistindo agora Se essa pessoa Quiser te contactar Em São Paulo Como é que ela faz? Tem um telefone Um e-mail Um site Como é que a gente Consegue te encontrar? O telefone é 11 Do consultório fixo É 3817 5929 Tem o meu celular 11 991910790 E o meu e-mail ANPFIG Arroba gmail.com Que é www.cavatonia.brasil.com E aí você também Está no site Self Healing Brasil Quem está promovendo Toda essa semana E mostra para a gente De novo o seu livro Para quem estiver interessado Em fevereiro eu estou começando Um novo grupo também De calatonia Que eu dou os cursos E eu sempre abordo Self Healing E aqui tem Corpo e Jung Que é a editora Vetor E outros artigos Publicados em revista No Sede Sapiense Sede Sapiense E a gente está Até no site também Tem mais Alguns artigos Que eu escrevo Muito bom Muito bom Eu queria que eu Te agradecer De novo a sua presença Paula Então fica aí A dica Para quem estiver Nos assistindo Para contactar A Ana Paula Em São Paulo Ela tem um excelente trabalho E muita experiência No Self Healing Muito obrigada Paula Imagina Obrigada Para complementar Ao que a Ana Paula Está falando Vocês vão ter a oportunidade De conhecer o Meir Que criou esse método Ele estará no Brasil A partir do dia 27 de fevereiro De 2020 E toda a agenda Do Meir Estará disponível No site www.selfhealingbrasil.com.br Você acessa lá E você vai ter mais novidades Sabendo horários Dias Onde ele vai estar Dando workshops Atendimentos individuais E palestras gratuitas também Então fiquem atentos E Ana Paula Eu queria agradecer muito A sua presença O seu tempo A sua disposição Para poder dividir um pouquinho Com a gente Toda essa rica experiência Que você tem no Self Healing Muito obrigada Obrigada também, Sula Obrigada Até uma próxima Até uma próxima Até mais Muito obrigada E aí 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 E aí